Aí o Pédi falou assim, não, mas a minha parte eu tenho que fazer, tá ligado? É isso. Tem que fazer a minha parte. E se não tiver mentindo também, e aí? E se não tiver mentindo? Que nem eu vou... Se você tem a possibilidade de fazer algum bagulho, se aquilo não vai te fazer falta, e você, mesmo que você é mentira ou não é, irmão, eu acho que nosso papel é esse, tá ligado? De tentar fazer algum bagulho a mais, pra tentar tirar aquela pessoa do sofrimento, ou dar pelo menos um incentivo, tá ligado? Falar, opa, tem pessoa que... que pensa no bagulho mesmo, tá ligado? Que raciocina, que já se coloca no lugar mesmo. A pessoa, caralho, aquele mano me olhou de um jeito como se eu fosse ele, como se ele fosse eu, tá ligado? E os manos sentem isso. Quando a parada é de verdade, quando você é sincero com a pessoa, mano, a pessoa sabe, mano, tá ligado? Só quem não vê é quem quer ser enganado, tá ligado? Que fecha os olhos, se maquia com várias fitas.